Era por volta das 18 horas, quando a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender um suposto afogamento, que aconteceu nas proximidades do bairro Maturu, em Porto de Móis, no sudoeste do Pará. A vítima foi identificada como Júnior Sanches. Ao chegar no local, os militares confirmaram a informação. A Polícia Militar conversou com alguns colegas da vítima que também estavam na localidade. Foram muitas versões apresentadas, o que levantou as suspeitas dos militares que acionaram a Polícia Civil. Ainda não se sabe se Júnior teria se afogado ou teria sido assassinado. Equipes da Polícia Civil estiveram no local conversando com alguns moradores. Populares informaram que o jovem estaria bebendo como algumas pessoas e alegaram que ele estava com uma grande quantidade de dinheiro. Mas essa versão deve ser investigada ainda pela polícia. Até o momento, não foi descartada a suspeita de homicídio. Mergulhadores auxiliaram a polícia na retirada do corpo de Júnior, levando até as margens do rio. Uma equipe do Hospital Municipal que atua no resgate fez a remoção e encaminhou até a unidade e deve passar por exames de necropsia para descobrir a causa da morte, já que ele apresentava um ferimento no pescoço e não tem como saber ainda se a lesão foi causada pelo acidente. Ainda não se sabe se a lesão foi causada pelo corpo de Júnior, levando até as margens do corpo de Júnior, levando até as margens do corpo de Júnior.